Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Estamos aqui para conferir um novo RPG para mobile que tem uma pegada muito interessante. O jogo tem combates por turnos, mas galera tem altíssima qualidade, uma gameplay muito interessante chamado Shadow Breeds. Eu sei que tem muitas pessoas que curtem muito esse estilo de jogo e a gente vai estar acompanhando a partir de agora aqui no canal esse jogo bem legal. Estamos aqui na layout inicial do jogo, eu passei aqui alguns tutoriais, algumas missões iniciais e a gente vai estar dando o segmento aqui mostrando um pouco do jogo para vocês e o conteúdo que o jogo tem a nos oferecer. O combate do jogo que eu estou falando aqui na história é um combate bem interessante, que apesar de parecer-se apenas um gacha normal, ele tem aspectos legais e ele digamos que ele é como se fosse um jogo de tabuleiro, enfim. Onde nós praticamente usamos ali uma espécie de mesa de tabuleiro. A gente vai clicar aqui para iniciar a missão aqui, 3.1, a gente tem um time formado, dando início para a partida mostrando as recompensas que a gente vai estar pegando após essa missão. E o jogo está muito legal, apesar do jogo estar em inglês, dá para entender tranquilamente, de boa galera. E o detalhe desse jogo que eu achei bem legal é que além de nós termos ali dois lados, uma espécie de tabuleiro para a gente poder estar jogando, o jogo funciona como uma espécie de cartas. Os nossos personagens são colocados de uma forma aleatória, a gente escolhe um tempo, o tempo rola e a gente meio que vai selecionando um dos personagens para estar colocando no nosso time. Não necessariamente já escolher um time de início e acompanhar. Então ele tem um sistema ali que parece um pouquinho mais voltado realmente para aqueles moldes mais antigos, de plataforma, de mesa, mas um estilo que parece cartas com os nossos personagens todos catalogados ali embaixo. O jogo tem que clicar ali para clicar no alto, mas eu vou tirar o alto, vou achar no manual. Ali encheu a barrinha, está todos azuis, a gente escolhe os personagens e arrasta, tá? E arrastando os personagens começam a atacar, isso serve para todos os outros. A gente vai estar dando uma arrastadinha para os personagens e vão carregando novos personagens. A gente pode estar colocando no lugar que a gente quiser colocar o personagem, ou se a gente optar por não colocar, a gente também não precisa ser obrigado a colocar ali. Então fazer o que? A gente vai escolher o personagem na posição que a gente quer. Beleza, vencemos a partida ali. Então é uma jogabilidade bem interessante e essa é a parte, digamos, manual do jogo, tá? Então assim, é um jogo que ele é voltado um pouco mais para o full automático, as partes automáticas do jogo, onde a gente tem algumas pequenas participações na gameplay como essa daqui. Mas ainda assim eu acho uma jogabilidade bem legal, tá? Esse jogo já esteve presente e disponível para mobile uma outra época, se fechou, enfim, sumiu. E há pouquíssimo tempo o game voltou agora com muitas adições, com muitas coisas novas dentro do jogo, tá? E o jogo realmente tem uma pegada muito legal. Vamos aqui para mais uma partida da missão do modo história. Nós temos muitos modos, ali as recompensas que nós vamos estar pegando, nós podemos upar personagens e eu vou mostrar para vocês também, tá? Então assim, é um jogo que tem muita qualidade e não é aquele gacha padrão, raizão. Então, tá? A gente, ó, vou deixar ali essa parte aqui, ó, tá? A gente pode desativar tudo aqui que a gente quiser, todo tipo de automático, ó, para arrastar o personagem, vou movimentar onde eu quiser, ó. Vou parar esse aqui no meio, para auxiliar o meu personagem principal, tá? E ali tem os personagens mais fortes, ó. Vou colocar ele aqui no meio, aqui na ponta, porque ele vai vir atacar. Tem personagens voltados para magias, tem personagens voltados para diversos tipos de estilo de jogo, ó. E aí, quando a gente clica no personagem segura, aparecem as informações relacionadas àquele personagem. E isso também é um ponto bem legal. Fora isso, o jogo funciona todo automatizado, tá? A gente precisa analisar basicamente os inimigos, chegando num certo nível de dificuldade, para saber se aquele inimigo realmente, e a estratégia, e o upgrade necessário, que está legal para estar enfrentando aquele inimigo naquele determinado período. E assim vai. Aqui tem algumas opções, inclusive dentro da partida, ao iniciar a partida para a gente escolher, tá? A gente pode estar clicando aqui, ali mostra as recompensas e como está upando um personagem específico ali antes de iniciar, tá? Isso é bem legal também. Aqui é o time, tá? A gente tem um time específico, e ali mostra o personagem um pelo outro. Aqui o jogo já separou aqui, automaticamente, os mais fortes do meu time, ó. Mas você pode estar trocando isso manualmente, um pelo outro, ó. E até mesmo estar aqui, ó. Ali é o meu time, em cima é o time que eu estou, tá? Os personagens que eu vou estar levando para a partida. Eu posso estar alternando, se eu quiser, aqui entre eles, ó. Entendeu? A vontade. O time foi escalar automaticamente pelos melhores personagens que eu tenho. Mas manualmente você pode vir aqui, ó, e estar trocando, ó, os personagens a maneira que você quiser. Ou você pode estar fazendo também a parte automática, ó, e estar escolhendo adversário. E aqui você pode estar escolhendo tipo time A, time B, e estar montando diversos times, ó. E na hora de você for para a partida, você escolhe o que melhor se, digamos que se adequa aos personagens, tá? Ó, volta para a partida e a gente pode clicar para iniciar a partida, mais uma partida. As partidas são bem rápidas, como vocês já estão vendo aqui, não tem... As partidas não demoram, acho que mais de dois minutos para acontecer. E assim, é legal, tem uma qualidade bacana. Os efeitos visuais do jogo são bem bonitos, diga-se de passagem. O jogo em si é bem bonito, galera. Eu comecei com um time com três personagens aí, mais fracos, ó. Ó, ali vai rolar os dez segundos até carregar outro personagem do meu time. Se eu não clicar e arrastar para lá, o personagem não vai entrar no meu time para atacar os inimigos, tá? Fica só o meu personagem principal. Nós temos um personagem principal, ó, que é esse personagem que ataca. Que é o personagem inicial do jogo e a história do jogo. E ele vai ficar sozinho, se a gente não utilizar os personagens, ó. Então a gente tem que ir utilizando de uma maneira que a gente consiga estar ganhando as partidas e combinando com esse personagem ali, ó. Você pode perceber que o meu time morreu praticamente todos. Só ficou o meu personagem principal. Por quê? Porque eu troquei lá e botei um time mais fraco. Tanto em ranqueamento de... ranqueamento, né? Com R's. Eram personagens R's, quando na verdade os S e R's são os mais fortes, tá? Então você percebe que a diferença é muito grande. Então a gente tem que sempre colocar os melhores personagens que nós temos, tá? Então a gameplay do jogo aqui e como escolher o time, vocês já entenderam. Tem alguns recursozinhos ali legais que eu queria mostrar a vocês. A gente volta da partida. Eu não vou... Aqui é o layout inicial e aqui a gente tem algumas opções legais. Aqui é a parte do time que eu já mostrei a vocês. Eu não vou mostrar de novo, tá? Eu só posso completar o time ou voltar o meu time inicial. Só que a gente pode filtrar os melhores, ó. E ali mostra tanto a categoria de ranking de cada personagem, ó. E as cores de cada um representam também algo bem legal, tá? E é bom que fique voltado isso a que vocês entendam. E aqui tem algumas outras opções aqui pra vocês estarem vendo. Algumas opções ainda não estão liberadas, ó. Estão bloqueadas, ó. Só vão liberar depois. Tem a parte do summon, onde você pode estar summonando personagens, ó. Nós temos por enquanto um tipo de summon pra estar escolhendo. Eu vou fazer um aqui pra estar mostrando vocês como que funciona o summon no jogo, ó. Não vou pular, vou deixar pra vocês verem essa animação. Peguei um personagem R, que é um personagem bem fraca. Mas eu já ganhei os 10 summons que o jogo dá. Inicialmente a gente dá 10 summons, tá? Rapaz, você completar ali a primeira fase, a gente dá 10 summons pra você pegar 10 personagens. Vêm personagens bem legais ali nesses 10 summons pra vocês estarem pegando, tá? E é bem legal. E aqui tem algumas outras opçõezinhas aqui embaixo aqui, mano. Que ainda também estão bloqueadas, ó. Mas são opções que a gente vai estar liberando já já. Aqui mostra os personagens que nós temos, ó. E aqui a parte bem legal, que a gente pode estar dando uma olhada no status de cada personagem, ó. E a gente vê exatamente o poder de cada um, a força de cada um. E é bem legal. Galera, aqui tem alguns pontos que eu queria mostrar pra vocês também. Nós temos aqui algumas opçõezinhas aqui. Que aqui é uma fotozinha que a gente ganhou, uma espécie de galeria de fotos e imagens do jogo. Inclusive que as personagens bem sensuais, galera. O jogo realmente voltou bem mais apelativo. As personagens bem mais, digamos que sem roupas do que o normal. Então assim, muito mais apelativo pra área nesse sentido. E temos aqui também o bag do jogo, que é a nossa mochila com os equipamentos, com recursos que nós temos, tá? E esses recursos a gente utiliza pra estar upando o time, pra estar melhorando diversos aspectos do jogo, ó. A gente serve pra poder estar upando personagens, ó. Da maneira que a gente achar e entender melhor. Ali, ó, mostra detalhes dos personagens, tá? E a gente pode estar melhorando esses personagens utilizando aqueles materiais ali, tá? E isso é bem legal de estar utilizando, tá? Fora isso, também nós podemos, além disso, vender os materiais. Ali são tótens de personagens que a gente pode bloquear. Aí tem os consumíveis, tem outros tipos de materiais. Então tem bastante coisas que a gente pode estar fazendo. Aqui mostrando a mochila de vocês. Aqui são as quests do jogo. Aqui a galeria das fotos que eu falei. Tem fotos que a gente pode estar utilizando. Sem falar também, nós temos as missões diárias aqui, as quests. Vou pegar recompensas dessas missões, tá? A gente pega alguns diamantes ali. Então o jogo tá muito legal, galera. Tá bem interessante, como eu falei com vocês. Tem aqui as missõezinhas diárias também, ó. Que é bom a gente fazer. E tá pegando essas recompensas dessas missõezinhas. Fora isso, o jogo tem uma gameplay interessante, como eu mostrei a vocês. Tem aspectos bem legais. O jogo tá muito mais envolvente, muito mais complexo. E você que curte um bom jogo de estratégia, um bom RPG. Que tem uma pegada tanto de tabuleiro, com sistema de gate. E que te lembra até um pouco de jogos com cartas. Afinal de contas, a forma como se utiliza os personagens. Te lembra um pouco jogos com cartas. Onde nós vamos adicionando os personagens dentro da partida rolando. Mesmo assim, a gente monta um time ali. Upa esse time. Então, galera. É um jogo bem interessante. Dentro de um gênero aí. Que aos pouquinhos, alguns jogos tentam inovar. E esse jogo, após ter saído, ser retirado das lojas. Voltou. Novamente ainda não chegou no seu lançamento global. Mas voltou. Bem legal. Bem mais complexo. Com mais conteúdo. E visualmente também muito mais bonito. E bem legal. Vale a pena tá conferindo. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Vou até encerrando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui, galera.